Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Temos aqui 4 dividido por 8. Para resolver essa continha você tem que conhecer a tabuada do 8, que é o nosso divisor. Temos dois valores, o 4 que é o número que nós queremos dividir, a gente pode chamar ele de dividendo, estou colocando errado aqui, deixa eu melhorar aqui, dividendo e temos o 8 que é o nosso divisor. O divisor, você conhecer a tabuada dele é muito importante para que você consiga resolver as continhas de divisão. Nesse caso, a gente tem aqui o 4 que é um número menor que o 8. Para fazer a continha de dividir, você tem que adicionar um zero ao lado do 4, que seria basicamente estar multiplicando 4 por 10. 4 vezes 10 é 40. E para compensar a adição deste zero aqui, você coloca uma vírgula no quociente aqui embaixo na sua resposta. Só que não faz sentido nenhum você colocar uma vírgula sem ter nenhum valor aqui. Você então adicionar antes um número 0 e uma vírgula. Se eu já tivesse um número aqui, você adicionaria só a vírgula. Mas como eu não tinha nenhum algarismo, você tem que adicionar um zero e a vírgula. E aí a gente continua a nossa conta. 8 multiplicado por que valor que vai dar 40? Aqui que a gente tem que conhecer a tabuada do 8. Eu vou colocar aqui a tabuada do 8 até a gente chegar no 40. Pode ser? Vamos começar aqui com 8 multiplicado por 1, que é igual a 8. 8 multiplicado por 2 é o dobro disso, o que vai dar 16. 8 multiplicado por 3 vai ser igual a 24. 8 multiplicado por 4 vai ser igual a 32. Temos também o 8 multiplicado por 5, que é igual a 40. E chegamos no nosso valor. A gente precisa pegar o 8 e multiplicar ele pelo número 5, o que vai dar 40. E aí a gente subtrai 40 de 40, o que vai dar um resto igual a zero. Esse valor que a gente encontra no final, esse zero, ele é o chamado resto da conta de divisão. Mas o que a gente está procurando de verdade é esse valor que fica aqui embaixo do símbolo da chave. Esse 0,5, ele é o nosso quociente. Nas quantias de divisão, o quociente, ele é a nossa resposta. Então a gente descobriu que se a gente pega 4 e divide por 8, vai dar 0,5. Vamos agora para mais um exercício. Esse outro exercício vai ficar de tarefa para vocês. Quanto é 2 dividido por 8? Tente resolver essa conta. Caso você chegue num resultado que você acredite ser o correto, coloque esse resultado aqui nos comentários desse vídeo. E no próximo vídeo aqui do canal do Estuda Mais, resolvendo uma conta de divisão, eu vou estar justamente resolvendo essa continha aqui. Caso você fique com alguma dificuldade na hora de fazer essa conta, não tem problema. É só passar aqui mais tarde que você vai ver a resolução passo a passo da sua tarefa. Bom pessoal, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!